Faleceu vítima de Covid-19, o cantor e compositor Louro Santos. A informação começou a circular durante a madrugada desta segunda-feira, 23 de novembro, pelas redes sociais. A página site Forró para o Brasil postou no Facebook, e com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do cantor Louro Santos. Mas uma vítima da Covid-19 e coronavírus, faz dias que ele se encontrava internado lutando contra a doença não resistiu e foi cantar agora com Deus cantor, compositor e instrumentista e com passagens pelas bandas A Veloz e Forró da Malagueta. O cantor possui em sua carreira grandes sucessos como Te Encontrei, virou minha cabeça e retrato que interpretou junto com seu filho Victor Santos. Nossas mais sinceras condolências a todos os familiares, fãs e amigos e desejamos que Deus o receba em seu reino e console a todos. Luto. Veja alguns vídeos do cantor em diferentes momentos ao lado do seu filho. Cantor Victor Santos. Com quem fez par? Pede descalços e assim, vai. Vamos embora! Vai! Obrigado Brasil, obrigado minha galera! Eu só penso em você! Eu só penso em você! Meu amor! Vai! 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 Segura assim, ó! Hoje eu chorei no meu quarto, talvez eu retrato na parede. É tanta saudade que o peito me bate, amor, grito o seu nome, grito desfassar. Mas não sei o que eu vou fugir, sem você não tá, porque você se esconde, ou você se esconde. Vem! Chego do trabalho, tomo banho nessa noite, novamente. Achei com a cura, prometo te dar amor, eternamente. Quero te falar, e eu já vim ter sentir com você, você. Quem tá em casa, solta a voz e o coração junto com a gente, assim, vai! Que é com você! Eu sou completamente louco por você! Eu não consigo nem pensar em solidão! Eu só penso em você! Eu só sei amar você! Meu amor!